Fala pessoal, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, dessa vez quero estar mostrando como você conectar o controle da IPEGA, modelo 9068, é o modelo desse controle aqui, mas o mesmo exemplo pessoal serve para a grande maioria desses controles aqui, quero estar mostrando como você está conectando aí no seu dispositivo, beleza? Vamos lá para mais um vídeo aqui no canal de como está fazendo a conexão desse controle no nosso aparelho, primeiro você vai abrir aqui esse suportezinho, certo? E é o seguinte pessoal, você vai vir aqui no seu aparelho, vou pegar aqui o meu dispositivo que eu vou usar para esse teste, eu vou vir aqui galera, nas configurações do meu dispositivo, vou vir aqui na parte de bluetooth, deixa eu ver conexões, bluetooth, ok? Você liga o bluetooth aí do seu dispositivo, beleza pessoal? Você vai ligar o bluetooth do seu aparelho, ele está aqui escaneando e agora vamos estar ligando aqui galera, o nosso controle, certo? Para você parear com um novo dispositivo, você vai segurar o botão aqui, esse botão da casazinha, certo? Com o botão Android, esses dois aqui, a casazinha aqui, o botão de ligar e esse aqui Android, em alguns você segura esse botão aqui de ligar com X ou com A, certo? No caso desse daqui, é esse botão e o nomezinho aqui Android, segura os dois ao mesmo tempo, vai ficar piscando, aí você solta. Aqui galera, nesse momento, ele está no modo de pareamento, certo? Então agora aqui no seu aparelho, você vai escanear, procurar um novo dispositivo bluetooth, certo? E olha só, ele vai encontrar aí o nosso controle, como vocês podem ver aqui, basta você clicar nele e pronto pessoal, olha só, aguarda um pouquinho, parear com o dispositivo, vamos clicar aqui, parear, pronto, olha só, conectado, como vocês podem ver. Então aí pessoal, ele já está conectado, certo? Funcionou perfeitamente, parou ali e agora é só ligar aquela luzinha informando que está conectado. Agora eu vou desligar aqui ele pessoal, para explicar outra coisa, desliguei o controle, pessoal, é o seguinte, sempre que você for parear com um novo dispositivo, segura os dois botões, certo? No caso esse daqui, é esse e o Android, já em outros pode ser esse ou X ou A, certo? Segura esse ou X, segura esse ou A, e aí ele vai ficar piscando e você conecta aí no seu aparelho. Quando ele já está conectado com o dispositivo, não precisa fazer esse procedimento, é só ligar o controle, quando você ligar ele já vai conectar automaticamente ao seu dispositivo, porque ele já fez o pareamento, beleza? Eu vou estar colocando aqui galera, para testar, que alguns jogos com vocês, ele está funcionando perfeitamente, eu vou até mexer aqui, deixa eu ver se eu consigo, estão vendo ali? Se eu clicar aqui no meio ele muda para esse segundo, que tem uma seta, como se fosse um mouse, eu vou desligar aqui, colocar no primeiro, Eu vou testar aqui um jogo, deixa eu ver, vou testar Roblox, certo? Eu vou entrar aqui no jogo, só para testar para vocês galera, deixa eu escolher aqui um jogo, vou botar esse do Adopt Me, vou iniciar aqui, E galera, aqui nesse caso, esse jogo que eu estou testando, ele já reconhece tudo, certo? No caso, esse jogo aqui já reconhece o controle de boa, e não precisa configurar nada, isso é bom, tem alguns jogos que ele já reconhece aí de boa, certo? Já tem alguns que você tem que fazer algumas configurações, usar um emuladorzinho, para você conseguir estar configurando o controle, já no caso desse daqui, ele já inicia de boa, certo? Algumas coisas, para você ser na tela, já outras você consegue estar usando aqui o controle, beleza? Funciona de boa, olha só, como vocês podem ver, deixa eu ver aqui, nem se jogar direito galera, na primeira vez testando aqui o controle, deixa eu ver, aqui pula, Olha só, pega normal, pega normal, a câmera, roda tudo direitinho, certo? Olha só, Algumas coisas, como comprar aqui, no jogo, tal, tal, você tem que apertar, aí a gente põe aqui galera, jogos como o do Super Nintendo, né? Aqueles jogos do Mario, emuladorzinho, você consegue estar pegando de boa, como também GTA, GTA San Andreas, Vice City, GTA, Acho que até o Bully também, ele pega, normalmente, já reconhece o controle, sem precisar configurar, beleza? E é basicamente isso galera, é um vídeo rápido, só mostrando como você conectar o controle, no seu smartphone, para você estar usando aí de boa, beleza? É basicamente isso o vídeo hoje, se você gostou, está aqui embaixo, se você não se inscreve, e caso você queira comprar esse controle galera, vou deixar o link aqui embaixo, na descrição, de onde eu comprei, certo? Tem uns modelos bem interessantes, vou deixar o link aqui, de todos, na descrição, caso você queira adquirir, muito bom galera, esse conteúdo que eu estou testando aqui, tem outros bem, também interessante, que tem uns botõezinhos aqui, de atalhos, vou deixar na descrição aí, um link, onde você pode estar comprando, caso você se interesse, beleza? É basicamente isso, até a próxima, tchau, tchau!